CAPÍTULO 547, FRENTE A FRENTE TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES Uma ferocidade varreu de dentro do redemoinho espacial e permeava todo o lugar. A temperatura parecia estar gelada naquele momento. Muitos olhares dentro do antigo salão ficaram ligeiramente atordoados, quando eles olharam para o redemoinho espacial que se abriu mais uma vez. Claramente, eles ficaram chocados com a terrível aura feroz que apareceu de repente. Os olhos de Jutian Wu e Muang também congelaram neste momento. Eles imediatamente olharam para o redemoinho espacial enquanto a expressão brincalhona em seus rostos de antes foi reduzida ligeiramente. Estando de posse de tal aura, era provável que essa pessoa não fosse como aqueles cavalos pretos iniciantes que eles conheceram antes, que se tornaram fortes durante a noite confiando em tesouros. Uma figura extremamente forte emergiu lentamente de dentro do redemoinho espacial sob o foco de inúmeros olhares. Depois disso, a figura avançou e apareceu na frente de todos, acompanhada por uma aura feroz que a envolvia. O corpo do gigante forte estava coberto de cicatrizes gritantes que cruzavam-se como numerosas centopeias de escalada. Um porrete de metal de cor preta estava sendo apoiada em seus ombros, fazendo com que ele parecesse com um demônio que se movia na montanha e que se originara dos tempos antigos. Sua aura era assustadora. O corpo daquele general da montanha, Muang, já era bastante deslumbrante. No entanto, em face deste corpo gigante, ele parecia um pouco insignificante. Xiao Oyan Lin Do ficou inicialmente surpreso ao ver essa figura forte que havia se adiantado. Uma expressão alegre imediatamente surgiu dentro de seus olhos. Esta figura era naturalmente Xiao Oyan, que havia saído de seu isolamento no Salão do Tigre Branco. Após quatro meses de treinamento amargo e duro, a aura de Xiao Oyan já havia se tornado bastante aterrorizante. Esse tipo de ferocidade fez com que Lin Do se sente-se um pouco medroso. Ele realmente não sabia exatamente que tipo de treinamento duro Xiao Oyan tinha sofrido durante este período de tempo. Grande irmão A cor escarlate vermelho sangue nos olhos de Xiao Oyan desapareceu como uma torrente quando seu olhar varreu Lin Do. Um sorriso bobo apareceu no rosto feroz, destruindo completamente a atmosfera feroz que foi criada anteriormente. Alguns dos indivíduos de olhar aguçado varreram seus olhares sobre Lin Do e Xiao Oyan com alguma surpresa ao ver esta cena. Claramente, era inesperado que este sujeito que parecia uma besta feroz dos tempos antigos, na verdade, revelaria uma aparência tão tola na frente de Lin Do. O pequeno Marten de lado cruzou os braços sobre o peito, enquanto olhava para Xiao Oyan com grande interesse. Ele disse sorrindo, He he, parece que esse sujeito avançou bastante durante esse tempo. Segundo o irmão, você tem um corpo físico agora. Xiao Oyan voltou sua atenção para o pequeno Marten, antes de abrir a boca e sorrir. Ele disse, Ele era capaz de sentir um cheiro familiar do último através de seus sentidos aguçados. O pequeno Marten a sentiu preguiçosamente. Logo depois, ele de repente lembrou algo e sua expressão mudou imediatamente. Ele falou com raiva, Que absurdo, segundo o irmão. Eu sou o irmão mais velho. Vovô Marten viveu por mais tempo do que vocês dois juntos. Xiao Oyan coçou a cabeça. Depois disso, ele pegou o porrete de cor preta em sua mão e falou de uma maneira honesta e correta, O irmão mais velho disse que você é o segundo irmão. Portanto, você é o segundo irmão. O belo rosto do pequeno Marten tinha se transformado diretamente em algo parecido com o fígado de um porco ao ouvir isso. Parecia que ele estava prestes a pular de raiva. Não é um pouco cômico demais fazer um show desses aqui. Essa desagradável interrupção apareceu da boca de Jutian Wu. Nesse momento, o sorriso no rosto já havia desaparecido. Seus olhos estavam densamente frios enquanto ele olhava para Xiao Oyan antes de ele lentamente dizer, Você é o primeiro que ousa ordenar que meu grande império gan saia. Então vamos lutar. O olhar simples e honesto do rosto de Xiao Oyan desapareceu quase que instantaneamente. Ele não disse palavras desnecessárias. O porrete de metal em suas mãos emitia um assobio enquanto rasgava o ar antes de apontar diretamente para Jutian Wu. Imediatamente, uma aura feroz mais uma vez explodiu de dentro de seu corpo. A expressão nos olhos do grupo de Jutian Wu afundou lentamente ao ver isso. Ficou claro que era a primeira vez que eles encontravam uma pessoa que ousava agir tão arrogantemente na frente dele. Não é a primeira vez que conheço pessoas que acham que são especialistas apenas porque obtiveram uma herança. No entanto, é a primeira vez que conheço alguém como você, que age de maneira tão arrogante. Jutian Wu inalou profundamente o ar. Um sorriso apareceu mais uma vez em seu rosto. No entanto, esse sorriso continha uma densa intenção de matar. Parecia que a atitude do grupo de Lin Do já havia começado a enfurecer essa grande pessoa, que era um dos quatro generais do Grande Império Gan. Somos membros do Grande Império Gan. Muang, que estivera em silêncio, abriu a boca de repente e falou. Sua voz baixa e profunda carregava uma rica pressão. Essas últimas três palavras podiam ser consideradas uma existência que ninguém poderia se dar ao luxo de ofender neste antigo campo de batalha. Eu sei. No entanto, apenas estas três palavras estão longe de ser suficientes para nos levar a entregar a herança que obtivemos com grande dificuldade. Lin Do também sorriu. Ele estava ciente da pressão que essas três palavras trouxeram. Ao mesmo tempo, porém, era impossível recuar por causa disso. Eles haviam se esforçado demais por esta herança. Esqueça os superimpérios. Mesmo que as superseitas quisessem que eles obedientemente entregassem a herança, Lin Do atacaria e os morderia se ele fosse empurrado longe demais. A cidade inteira ficou muito mais silenciosa neste momento. Todos aqui tinham algumas habilidades e podiam naturalmente ouvir claramente as palavras do céu que não estavam especialmente escondidas. Quando ouviram as palavras de Lin Do, muitos deles inspiraram uma respiração profunda de ar frio em seus corações. Eles já haviam ouvido que esse sujeito não tinha medo de nada. No entanto, eles não esperavam que Lin Do realmente agisse tão duramente diante de um superimpério. Ramf, que ossos duros! Ken Jen, que estava na frente do salão dourado, também riu friamente ao olhar para o céu. Seus olhos continham uma rica expressão de satisfação. Ele sabia que a atitude do grupo de Lin Do selaria sua única rota de retirada. Você vai se arrepender disso. Jutian Wu estranhamente não ficou furioso quando ouviu a resposta de Lin Do. Em vez disso, ele falou de uma maneira calma. Um sorriso também apareceu no rosto silencioso de Muang. Esse sorriso parecia conter algum ridículo. Suas mãos grandes estavam lentamente enroladas antes que uma aura majestosa subitamente varresse seu corpo como uma tempestade. Bang! Xiao Wu Yan avançou. A sombra de seu grande corpo cobria diretamente Muang. Um brilho feroz também brilhou em seus olhos, enquanto o porrete de metal em sua mão rasgou o ar e furiosamente bateu em direção a Muang. Os olhos de Muang estavam frios. Ele saltou para a frente e um brilho dourado instantaneamente surgiu sobre seu corpo. Um genuíno braço de ouro fez uma cabeça diretamente em contato com o porrete de metal. Clé! Um som claro de metal entrando em contato soou. Ondas de energia que podiam ser vistas a olho nu imediatamente surgiram. O ar circundante emitia um som de zumbido sob esse tipo de pressão. Uma tempestade violenta varreu causando o corpo de Xiao Wu Yan e Muang a tremer violentamente. Depois disso, os dois realmente deram meia volta em uníssono. Esta cena apareceu nos muitos olhos dentro do antigo salão. Imediatamente, as expressões de um grande número de pessoas mudaram. A maioria das pessoas aqui tinha ouvido falar da força de Muang. Há rumores de que ele possuía a capacidade de tentar a quarta tribulação do Nirvana. Além disso, ele era uma pessoa poderosa que já havia avançado no ranking Nirvana. Originalmente, todos pensavam que o resultado da luta entre estes dois seria definitivamente um completamente unilateral. No entanto, eles não esperavam que esses dois fossem realmente iguais. Quando o grupo de Lin Do se tornou tão poderoso. Bang! Com meio passo atrás Xiao Wu Yan acabara de aterrissar, quando ele estabilizou vigorosamente seu corpo. O sangue em seus olhos se torna ainda mais denso. Um desejo sedento de sangue pela batalha se mexeu lentamente em seu rosto. No instante seguinte, o pé de Xiao Wu Yan pisou no céu e transformou-se em um brilho de sangue que disparou para frente. O porrete de metal em sua mão se transformou em um número incontável de samumbras de porretes selvagens e violentos. Eles eram como uma tempestade que carregava um impulso chocante quando cobriram Muang. Hamph A expressão de Ju Tian Wu imediatamente se tornou densamente fria quando ele viu que Xiao Wu Yan tinha, na verdade, desviado diretamente dele e atacado Muang. Ele cerrou o punho e uma lança de fogo vermelho apareceu. A lança balançou, formando um arco afiado que rapidamente foi arremessado na garganta de Xiao Wu Yan. Clé No entanto, pouco antes do ataque de Ju Tian Wu estar a três metros de distância de Xiao Wu Yan, um resplendor frio correu e atingiu diretamente a ponta da lança. O corpo de Lin Do também apareceu na frente de Ju Tian Wu ao mesmo tempo. Permita-me ser seu oponente. Você não deve interferir na batalha deles. Lin Do segurou a lança de osso do crocodilo celestial antigo em sua mão e falou suavemente. Ele olhou sorrindo para Ju Tian Wu, cujos olhos lentamente se tornaram sombrios e surlins. Você tem certeza de que tem as qualificações. Ju Tian Wu olhou para Lin Do. O sorriso no canto da boca mostrou gradualmente traços de ferocidade. Lin Do sorriu. Sem dizer mais nada, ele levantou lentamente a lança de osso do crocodilo celestial antigo em sua mão. Ele apontou o dedo para Ju Tian Wu no horizonte. Essa provocação era algo que precisava dizer. Você é uma pessoa no ranking nirvana. Eu possuirei a qualificação para avançar no ranking nirvana se eu derrotar você. A raiva no canto da boca de Ju Tian Wu tornou-se cada vez mais densa. Ele não tinha mais a mesma aparência casual de antes. Essa onda assustadora se espalhou lentamente pelo corpo dele. Sua voz sinistra ressoou sobre este antigo salão. Você pensa demais. Uma pessoa morta não terá qualquer qualificação. O coração de todos foi abalado quando a intenção de matar de Ju Tian Wu se tornou mais densa. Eles sabiam que Ju Tian Wu não deixaria este assunto descansar hoje. O coração de Ju Tian Wu não deixaria este assunto descansar hoje.